Nossa, pessoal, eu tô perdido! É tanta alegria! Bem-vindos ao canal Coisa Nossa, esse canal tão alegre, feliz, supimpa, ó! Estamos aqui nesse canal que para o Brasil, você que... Ah, eu tô triste, eu vou ver uma coisa engraçada que você vem aqui com a gente, porque você, ó, não tem condição de psicólogo. Hoje nós vamos ter um negócio inédito. Please, os tap music, por favor, deslingue os aparelhos. Hoje nós vamos ter uma coisa inédito, isso aqui no Coisa Nossa. É o SAC, isso mesmo, aquela dupla. Não, é o saque. Nós vamos conversar com o povo brasileiro, mas eu não vou conversar sozinho. Eu vou conversar com uma grande personalidade. Olha só, cadê a personalidade? Ah, tô aqui, foi aqui que pediram um saque profissional, só eu! Dá um saque, dá um saque! Ai, ele errou, ele errou, ele errou! Para! Cheguei! Olha que eu tô aqui! O Márcia, oi, oi, gente! Márcia, oi, que emoção você tá aqui com a gente? Ah, eu tô feliz demais, eu tô aqui com você de novo, que delícia! Porque, como é saque, você é profissional em saque, né? Sim, sou profissional, entendo tudo de saque. Tem vários tipos, né? Tem assim, tem assim e tem assim. Como assim? Não é assim? Tudo, é tudo errado. Tudo pra cima, saque, saque e o saque, lembra aquele que eu ensinei da última vez? Verdade! Você já esqueceu! Ó, gente, vocês lembram da Marcia? Mostra a Marcia dando um saque aqui pra gente aula. Mostra, mostra, mostra! Olha lá! Antes de a gente continuar, deixa eu falar, se você já se inscreveu no canal Coisa Nossa, Marcia, aperta o pessoal, ele não se inscreve. Por favor, gente, vamos lá, cadê? Por que eu não inscrevei no canal? Por favor, aqui o sininho. Ative, se inscreva, fala pra todo mundo. Olha aqui, tá Queen junto com o Igor. E comenta que você tá gostando desse vídeo. Comenta saque, saque love. Saque, saque love. Eu gostei, saque love. Nós vamos aqui responder coisas, mas também nós vamos fazer outra coisa inédita. Que coisa? Gambiarra. Gambiarra? É verdade. Não entendo nada de gambiarra. Você compra tudo original, você não compra nada de gambiarra. Tudo nada gambiarra nós dois, gente, não tem nada a ver com gambiarra, não é a nossa cara. É, depois eu tomei um choque no chuveiro, tentando fazer a gambiarra, nunca mais. Eu gosto, eu gosto de uma gambiarra. Eu acho que se ela ficar estética, tudo bem. Agora, se ela ficar uma coisa tudo torta, dá certo. É verdade. Tem uma vinheta, ela vai rodar, ó. Eu não sei se tem a vinheta, mas fica tão tinda, viu? Um brinde, Marcia! Ai, delícia, Guaraná, delícia! Viva la vida, Coldplay! Ai, que vida boa! Ser feliz é o mínimo! Os boletos estão atrasados, mas a alegria está no dia. Marcia, você ficou conhecida como a Queen, né? Quem? Queen! 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 Quem é a revista? Quem? Como assim, quem? Queens, as rainhas, elas usam várias coisas, né? Coroas, eu uso. Coroas, cabeça dos súditos, várias coisas as rainhas usam, né? Sim. E outra coisa, não morre jamais, né? Então, a Marcia, no mínimo 700 anos de Marcia ainda. Um 700, tá bom, 700. É verdade. Precisa de uma coroa para a rainha, né? E essa gambiarra de hoje, nós vamos fazer uma coroa para você. Linda, de prástico. Muito maravilhosa, feita com a garrafa PET. Esse daqui são óculos, proteção para o jovem, olha que chique. O óculos está embaçado. É estilo. Gente, não adianta você andar chique se você não consegue limpar seu óculos. Use a camisa do amigo. Ah, é verdade. Eu não preciso sair do amigo, não. Você está no ônibus, puxa a pessoa. Puxa a pessoa, fala, me dá, quer limpar o meu óculos. Você fala, cala a boca, eu estou limpar o meu óculos. Cala a boca, eu estou limpar o meu óculos. Será que você não está vendo? Está tudo embaçado. Qual fica a coroa mais linda, né? Com a minha ou a da Marcia. Vocês vão votar aí depois, aqui nos comentários, para ver. Vocês vão votar? Primeira coisa que você vai precisar, tirar o rótulo daqui do Guaraná, né? Porque isso aqui não vai na coroa. Aqui ó, Guaraná. Nós vamos fazer um corte. Ô, tijora boa! A minha está uma beleza, olha lá. A minha esmeralda da novela, ceguinha. A minha já foi, olha. Essa aqui, você pode vender, pessoal. Você pode cobrar mais de R$ 700,00 nessa coroa. Por quê? Não sei quem vai querer dar, mas cobrar, você pode, né? Com essa parte, você vai fazer isso? Essa daqui, você faz funil. Ah, se encontra, acaba a gasolina, né? É, acaba a gasolina. Você coloca aqui, só enfiar. Você fazia artesanato, Marcia, quando você era? Não, nunca fiz, não tenho paciência. Você fazia? Ah, eu sempre fui do artesanato. Fiz várias coisas. Ih, não está parecendo o seu artesanato. Estou vendo só assim, não tem nada parecido com o seu artesanato. Enquanto nós estamos cortando, Marcia, vamos começar o saque. Põe aí, saque aqui. A Alice Underline, Alice, há um dia perguntou para mim e para você. Igor e Marcia, se vocês fossem escrever um livro junto, qual seria o título? Se puderem também dar um spoiler do possível roteiro, boquinha aberta com a boca cheia de dentes. Que ela fez aí. Ai, se a gente fosse escrever um livro junto, hum... A Queen e o Kingo. A Queen e o Kingo, né? Que é uma história linda, né? Linda. Que era... Eles se conheceram a... A rainha se conheceu o Quíngio, né? Sim, o Quíngio. Que é o peixe Quíngio, né? E ela se apaixonou na hora pelo Quíngio, que é aquele peixe que parece uma carpa, só que ele é inchado. É assim mesmo. Aí a Queen falou assim, nossa, Quíngio, nós podemos se dar bem. Aí sabe o que o Quíngio falou? O quê? Alamocréia. O quê que é isso? A Queen falou, nossa, você é mais educado, garoto. Para um peixinho, puxar chute, você é muito audacioso. Muito grosso, mais educado. Aí ele falou, nossa, preciso de ajuda. Aí ela falou, nossa, que bom, porque eu tenho uma palestra coach. Ela era coach. Ela era coach? É, como ser mais educado sendo um peixe. E aí eles... Peixe inchado. Aí eles abriram uma startup. E hoje eles são beauty bilionários juntos, e eles estão fazendo palestras em todo o Brasil. Essa parte eu gostei. Beauty bilionário. E o final eu não posso falar, tem o final, né? O final, depois eu te conto o final. Mas tem a ver com piscina de bolinhas. Tem a ver com nada, você falou nada com nada. E lápis de cor. Não, depois eu conto. Mas ela deve ter entendido, né, Alice? Você entendeu, Alice? Você entendeu, Alice? Você não entendeu, ó. Ai, a gente sente muito também. Sentamos muito. Tentamos, né? O que é isso? Isso aqui é uma coisa interessante, ó. É um porta-copes. Cuidado que isso cai, né? Pode ser um porta-copes, um porta-bijuterias, né? Ah, uma bijuteria fica mais legal se eu fizesse assim, ó. É verdade. E aí tem isso aqui, né? O que é isso? É um spray muito forte que pode dar reação fortíssima. Olha, que legal, gente. Coisa saudável aqui para a gente. Vinícius. Não, ó. Paralisia da face. Vontade de fazer dancinhas de tiquiti. Não vamos usar esse, então, não. Ah, eu acho importante, Marcia. Por quê? Ó, espera aí. Antes de vocês não darem... Ai! Olha! Olha, que lindo! Parece uma cerca elétrica. Não estou enxergando nada. Olha aqui, está tudo embaçado. Agora nós estamos aqui equipados para pintar, porque nós tivemos uma reação alérgica. Quando eu exprimi isso aqui, eu tive um desmaio. E agora nós vamos fazer com luvas, máscara, óculos e coragem, tá bom? Não, estou enxergando. Deixa eu ver se a coroa, mostra a coroa. A minha. Aí, gente, a coroa da Marcia, deixa eu falar uma coisa. Sabe quando a pessoa não tem condições? Aí ela quebra um monte de garrafa PET e põe em cima do muro. Está protegida a minha casa. Já fogo põe essas coisas assim, para o bandido não pular o muro. O bandido fala, você acha? Eu vou cortar minhas ládegas aqui e não vou mais roubar. Aí ele vai trabalhar na hora. Pinta aqui dentro. Muita habilidade. Bom, o meu está pronto. O meu também. E ela vai pôr agora, Marcia, para secar num secador industrial de mil graus. Para depois. Nós vamos mostrar no final. Eu vou mostrar no final depois, porque depois nós vamos enfeitar a coroa. Isso mesmo. Olha, acabei de fazer um canal no Shrek, vai acontecer. É tão duro ser dentista no mundo da imaginação. Olha aí. Você guarda essa máscara que eu vou fazer café depois. O Danilo normal. Danilo normal? Normal. Olha a cara de normal, Danilo. Olha o olho dele. Liguinho e Marcia, façam a fusão do Dragon Ball Z, por favor. Você lembra da fusão do Dragon Ball Z, Marcia? Sim. Nós vamos fazer assim, ó. Como? Você está aí. Abre um pouco mais o cameraman. Sei que nós temos limites, mas... Estão fazendo tudo na internet, no Photoshop. Tá. Olha lá, ó. Fusão! É isso que o Jovem assistia de manhã, por isso que hoje temos pouca gente no mercado de trabalho. Nossa senhora, a coisa não era boa. Se juntasse eu e você em uma pessoa, o que tinha que ter? Eu acho que tinha que ter o saque, né? A beleza, né? Lógico que não. O seu humor. Humor. Beleza a gente deixa para mim, combinado? A altura é que tem alta, né? A altura deixa para mim. Sua conta bancária também, eu acho que tinha que ter assunto. 15 reais a hoje. Deixou só lá para o Pix. Deixou só para o Pix? É, para fazer coisa rápida. Porque o bandidinho vem, né? Te cata. Faz um Pix, tem 15 reais. Ele fala, nossa... Provado que tem 15, está provado. Sabe o que ele faz? Ele fala, toma aqui, vem, te ajudar. Pancris. Pancris é engraçado. Eu achei que ela jogava bola, mas não é ela não. É a Macris. Macris. Nossa, e também tem aquele filme Matrix, que é um homem que toma uma pílula e fica doidinho da Silva com óculos escuros. Pancris falou Marcinha e Beriloche. Eu sou o Bariloche. Você é o Bariloche? Estou há muitos anos encalhada. Uma vez... Olha, eu posso dar a mão para ela, rápido. Que difícil, né? Como é duro. Senão dela está horrível. Sozinha, né? Minha mente é uma pancris, né? Pancris não adianta, né? Uma vez, uma senhora roubou uma praga em mim, dizendo que piscianas não têm sorte no amor. E eu acreditei. O que eu faço para ser mais assertiva? Sendo que o meu ascendente é virgem e tenho Vênus em Ares. Sou exigente? Ela achou que você era a Márcia sensitiva. Gente, o pessoal está achando que eu sou a sensitiva. Eu não sou a Márcia sensitiva. Coloca aqui que eu não sou a Márcia sensitiva. Quem falar? Coloca aqui um letreiro, o editor. Por favor, Márcia... Não sou a Márcia sensitiva. Não, eu sou a Márcia foo. Se liga. Mas eu posso te dar um conselho. Fala na câmera da verdade, Márcia, o que você acha que é a panceta? Como é que ela chama? Pancris. Pode fazer. Pancris, se eu fosse você, eu acreditava no amor. Vai tentando, vai que nem eu. Tenta, tenta, tenta que uma hora você acerta. É verdade. Ele não vai procurar ninguém para dar piteco. É melhor você continuar tentando, que uma hora, gata, alguém te acerta. Márcia, convence o iguinho a participar do reality. Ele tem que ir para ver o meu pavão. Vai, você vai adorar o pavão. Nossa, eu adoro esses animais silvestres. Gosta? Muito legal, nossa. Barbataxa? Olha, gente... É uma delícia. Mas sabe o que eu vou para o reality? Qual o que vai sair aí? É largados e vestidos. Largados e vestidos aonde? É o único reality que eles jogam várias pessoas numa floresta com roupas de frio intensa. Nossa! Então está 40 graus e todo mundo de jaqueta, moletão... Você vai para esse? Você não sabe qual é o prêmio. Qual é o prêmio? Um pacote de meia. O que é isso? Gente, estou te falando que era só com reality direito. Com reality pesada. O que eu vou? Que tenha bicho, tem pavão, que tenha um monte de subaiada falando mal de você, e você lá conseguindo resistir. Olha que delícia! Ah, já fiz, é isso, lógico. O Marcelo Natural da onde? Minas, Juiz de Fora. Juiz de Fora, um beijo para Juiz de Fora. Ah, olha que meu querido. Mostra o mapa de Juiz de Fora aqui, ó. Olha, mostra, mostra, meu querido. E você, da onde que é natural? São Paulo, capital Baixada do Glicério. Ah, um beijo para São Paulo, Baixada do Glicério. Baixada do Glicério. Baixada do Glicério. Baixada do Glicério, é um beijo também. Um beijo para o Glicério, muito bom. Agora tem estacionamento, 24 horas. 24 horas, está bombando. Está bombando mesmo. Que legal! Lê a próxima! Lê a PS5820, que é a Márcia do futuro. Meu nome é Márcia também, Márcia. Olá! Eu sou fã do Iguinho, Márcia. A música da Márcia passando mal, kkkk. E eu quero saber se você e a Márcia sabem como fazer para ter mais foco nos objetivos. Olha, você precisa conhecer negócio de... Como eles chamam palavras que são iguais, mas têm outro significado? Substantivos, né? Substantivos? Sinônimos? Sinônimos. Sinônimos. Você precisa de mais sinônimos para Márcia. Sim. Você usou 70 vezes a palavra Márcia. É uma música que eu tenho. Qual o quê? Márcia, eu medi minha pressão. Márcia, começou a formiga a santa, 30 por 10. E a mamãe ia ter um derrame. Como é essa? É. É uma música que eu fiz em homenagem à pressão alta. Ah, fez? Fiz. Mas não é essa que ela está falando? Muito sucesso, gente. Já passou. Não é essa música que ela está falando. Ah, deve ser. Como é que você foca no objetivo? Para! Você não consegue focar em nada com ele aqui do lado. Para. Deixa eu dar uma bicada nisso aqui. Só bicando. Para você focar nos seus objetivos, o que você precisa? Você precisa... Não está do seu lado. Você divide por dois. Aí, para você focar, você precisa de foco? Se a galinha é carijó, quem que é o gato? Hã? O ar-condicionado? Foca. É preciso foco. Foca. Você tem que ter uma foca em casa para você focar no seu objetivo. Isso mesmo. Eu fui um cameramento de boné, você não está fazendo sol aqui dentro. Eu também não estou entendendo nada dele. Mas ele é bonito, ele estava aqui no outro dia? É, ele que a moça queria dar um creio nele. Mas eu achei ele... Olha, olha o sorriso. Não dá para ver, está de boné, tampou toda a cara dele. Mas o sorriso dá para ver. Foca nos seus objetivos. Foca, está vendo? Quando você foca, está certa. Sim, vira, nós estamos focados. Nós estamos falando de um assunto só. Nós estamos focados. Qual o assunto que a gente está falando mesmo? Você falou do pavão ao molho madeira. Não! Eu falei do pavão para você brincar com o pavão. Olha que pavão lindo! Para você pegar no bigode dele e falar que é um pavãozinho gostoso. E tentar beijar o pavão. Nossa, a bicara na boca que eu já senti aqui. Não, ele não vai de foca, pessoal! Ah, ele é demais, gente. Que gente, tá com a cara de chico. Eu gostei muito de você e do canal Coisa Nossa. Minha pergunta é sobre o que você mais pesquisa na internet. Tipo, mostra seu histórico de pesquisa no Google para nós. Ah, isso é interessante. Olha a última coisa que eu pesquisei. Eu estou perguntando uma coisa para o site GTT lá. Você pode perguntar tudo para ele, ó. É a última coisa que eu perguntei. Ali ele foi. Quantos litros de leite são necessários para fazer um scoop de whey protein? Ele falou, para produzir um quilo de whey protein, é necessário 200 a 150 litros de leite. Nossa! Aja até de vaca para fazer esses marombas. Não adianta. Os marombas, então... Ou se não, né? Eu vi a da ervilha. Eu falei, e o whey de ervilha? Qual que é da ervilha? Sete quilos de ervilha. Para fazer um quilo de whey de ervilha. Apesar que o gosto é da morte, né? Mas o que que tem, gente? É o gosto de terra. Sabe o que tem... Tem gosto de terra com pedra pome que você não vai tomar? E o seu histórico? Mas a última coisa que você pesquisou na internet, quando você entrou na internet. Porque eu pesquisei? Posso falar? Pode. Posso falar sem problema nenhum? Sem problema. Onde eu encontro o meu aposentado? Mais rápido. Ah, eu tenho uma dica para você. Baile da terceira, né? Idade. Você quer achar o aposentado? Eu não estou precisando do aposentado, gente. Igor, me salva! Barzinho. Estão todos lá. É um ímã de aposentado. Na verdade, é uma harapuca. Mas qual barzinho? Aproveita que você vai no bar. O que é que você perde, Marcia? Agora na estética. Zero. Rápido, brinde. O melhor do Brasil. Rápido, vamos tomar sim, que eu gosto. Eu não sei muito a aula, Marcia. Não enxerga o meu bico. O Ludeco falou... Marcia e Iguinho, vocês poderiam que era uma modalidade para entrar nos jogos? Qual seria? Teve neve, vários campeonatos, coisas aí. Que jogo que eu queria? É. Uma modalidade? Uma modalidade nova. Beijo na boca. Ah, quem beijar mais... Quem beijar mais, leva a verdade. Iguinho, fica balançando o tempo inteiro. Fica parado, meu. Eu tenho esse tique, né? Estou sempre dançando. Bota uma música aí do Guaraná. Zero açúcar, zero açúcar. Arroba mansa. Marcia, me dá uma dica para perder o medo de tomar bolada de vôlei. O meu irmão, no meio da cara uma vez, traumatizei. Bom, olha, vou ensinar você a não tomar uma bolada no vôlei. Você falou para fazer assim? Isso, ó. Você tem que fazer exatamente assim, pôr a mãozinha na frente da sua cara. Porque o pior lugar para tomar bolada é na fusta. Aí, ó, ó. Olha que beleza. Oi? Ó, viu? Isso, para cima, espuma. Ah, tá, tá. Cadê? Bora! Isso, olha lá, tá vendo? Então você coloca na sua. Tem que jogar vôlei. Ele sabe! Pessoal, mas antes da gente terminar, antes da gente terminar, vamos confeccionar as nossas coroas. Vamos enfeitá-la. É assim que as grandes rainhas fazem. Vamos colocar aqui. Isso, um pouquinho, que senão derrete. É. Porque eu descobri agora, o plástico com calor derrete. Você descobriu agora? Por isso que eu nunca consegui colar nada no fogão. Isso daqui é tudo ouro, gente. É tudo ouro mesmo, ó. Ouro, ouro. Tudo pedras preciosas. Tudo coisa de alto nível. Alto nível. Você gosta de joias ou... Eu não, gosto de bijuteria. Mas você também não é de usar pulseiras, assim, colares. Não, não gosto não. É porque no vôlei balança, né? Balança e cai. Olha a sua, olha que beleza. Eu faço coisas muito lindas, artesanatos. Faz? Você ganha vidas com... Isso e também fazendo rap. Rap trap no metrô. Como é que você faz? Já havia uma mal impressão. Você ganha dinheiro com isso? Com isso. Mas quem é o louco que te paga para você fazer isso aqui? Eu não estou sabendo. Está ficando lindo. A minha está linda. Coroa. Deixa eu usar essa. A minha está pronta. A minha também. Olha, meu presente. O meu para você, Márcia. Deixa eu tirar esse para ficar bonita. Toda rainha precisa da coroa. E a Márcia é Queen. De Guaraná. Cara, de Queen, de Guaraná. Que delícia. Pessoal, se inscreve aí no canal Coisa Nossa, né, Márcia? Por favor, escreve, like. A gente pede todo mundo para eu voltar. Pede, pede. Vamos, eu quero voltar. Há um milhão de inscritos, hein, pessoal? Rápido, bora aí, escreve. Se inscreve aí no canal. E ativa o sininho para receber as notificações. E comenta aqui se você quer a Márcia de volta. Isso, pede a Queen de volta. A Queen quer voltar. Eu estou doido para voltar. Eu amei esse lugar. Eu gostei de você. Eu gostei dele. Pede a Queen de volta. O Queen precisa voltar. O que é que a Queen toma? Agora é na zero. Estrela de Mercur... Aqui. Pessoal, rápido. Vamos brindar. Hum, que delícia, que delícia. Agora, gente, olha... Nós vamos botar uma foto de um Piriquito Estraniano aqui. Olha que bonitinho. Show! Sai, sai, Piriquito. E aí